Essa é apenas mais uma canção que você irá ouvir Quem sabe alguma pregação faz chorar ou sorrir Mas essa emoção que existe aqui quase sempre é vã Pois fora desta comunhão ninguém mais irá sentir O evangelho foi feito pra repartir Não se guarda se viver Vou, vou servir Nem vou ter Libertar 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 O evangelho foi feito pra me sumir Quem se entrega é livre E vou, vou servir Quem morreu Libertar Quem quer ser luz Não dizem Vai amar Cansei de esperar Sentado aqui neste lugar Já chega de falar Eu vou, vou servir Eu vou, vou servir Vai amar Vai amar Vai amar Eu vou, vou servir 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 Quem sabe alguma pregação Quem sabe alguma pregação faz chorar ou sorrir Mas essa emoção Mas essa emoção que existe aqui quase sempre é vã Pois fora desta comunhão ninguém mais irá sentir O evangelho foi feito pra repartir O evangelho foi feito pra repartir Não se guarda se viver Vou, vou servir Vou, vou servir Nem vou ter Libertar 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 Quer ser luz Não dizem Vai amar Além das portas há uma multidão Que precisa sentir O amor real transformador Que pregamos aqui Se não houver a chance de falar Ter amor sem fingir Receba o outro sem julgar Pois o amor se dá sem medir O evangelho foi feito pra me sumir Quem se entrega Quem se entrega Ele vem Quem se entrega Ele vem Quem quer ser luz, não dizem, vai amar Cansei de esperar, sentado aqui neste lugar Já chega de falar, eu vou agir Já chega de falar, eu vou agir